É hora de podcast com o coach e hipnoterapeuta Eric Pereira. Abra a mente e vamos juntos mergulhar no que vem a seguir. Olá, aqui é o Eric e agora é hora de mais um podcast. Não ame o dinheiro, ame a liberdade que ele pode proporcionar. Hoje eu vou tocar num assunto que eu acho que é delicado, porque quando se fala em dinheiro, em futebol, em religião, ai, 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 sempre tem pessoas com mil opiniões diferentes. Então eu vou tentar ser o mais objetivo para poder, de alguma forma, levar uma mensagem que pode somar na sua vida. Sou hipnoterapeuta, sou coach, sou terapeuta sistêmico e há 22 anos eu estou focado em ajudar as pessoas a transformarem suas vidas. A ensinar o caminho, claro que há 22 anos talvez eu agia diferente agora, com muita bagagem. Eu tento direcionar a pessoa para que ela vá se compreendendo, entendendo os porquês do que acontece, para que ela possa ir ajustando e vivendo melhor. Mas uma coisa que eu falo há muito tempo é que eu conheci ao longo dessas duas décadas, um pouco mais que duas décadas, pessoas que têm uma trava com o dinheiro. Ou ganham e nunca sobram nada, ou ganham e não conseguem manter, ou não tem nada na vida, ou nunca nem conseguiu ganhar muito, porque tem uma crença, uma pré-formatação interna de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é miserável, de que o dinheiro não serve para nada. Ou as pessoas fazem um mix aqui. Normalmente, na minha experiência, não estou dizendo que é uma verdade absoluta, atenção, mas na minha experiência, quando a pessoa faz um mix, por exemplo, do dinheiro ligado à religião ou a Deus, isso é mal, mas vem de um aprendizado dos avós, ou dos pais, ou da família. Quando eu digo essa ligação, tem pessoas que acham que não, o importante é ter Deus no coração, e olha que eu sou temente a Deus, tá? Mas não tem nada a ver o dinheiro com Deus, e tem pessoas que fazem essa exclusão do dinheiro, que não é honroso, não é bom. Outras pessoas não confundem com religião, mas colocam o dinheiro quase com o que, quase como uma situação do tipo, eu não posso ganhar mais com os meus pais, não sei, é um tipo de programação, eu já tive várias pessoas que eu atendi, que tinham dificuldade em ganhar dinheiro, tinham dificuldade de manter ou construir um patrimônio, e eu percebi que internamente a programação daquele sujeito era que não podia desonrar, se ele ganhasse mais, ele estava desonrando o pai. Tipo, o pai naquela época batalhou muito, trabalhou muito, fez muitas horas extras, arrumou outros trabalhos extras para juntar dinheiro. E o filho agora, às vezes atrás de um computador, olha que curioso a nossa mente, ganha cinco vezes mais que o pai, então ele se sabota, o dinheiro escolhe, ele gasta, ele empresta para quem não paga, gasta com mulher, com homens, com amigos, enfim. O dinheiro vai embora, gasta na internet, ele não percebe, ele tem um celular novo, ele quebra, cai, e aí ele compra outro. Ele não percebe que esse conjunto todo, ele é constituído, ele acontece, porque ele tem a programação de não ter dinheiro. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Eu acho que dinheiro é uma coisa incrível e maravilhosamente bom. E quando as pessoas me perguntavam isso em aulas, palestras, um grupo de mentorado do ano passado, uma aluna me perguntou sobre isso. Professor, você acredita que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo, porque eu falo muito de dinheiro nos cursos? Não, eu não acho que o dinheiro traz felicidade, eu acho que o dinheiro traz facilidade. Por isso que eu estou dizendo, não ame o dinheiro, mas ame a liberdade que ele pode proporcionar. Porque sempre que eu ganhei bem, eu tive uma vida boa. Quando eu morava no Brasil, eu já vinha para Paris. Depois que eu mudei para Portugal, comecei muito mais para Paris, para Itália, para outros lugares da França, para o interior da França, para o sul da França. Comecei para outros lugares na Espanha, comecei muitas vezes na Itália, ou seja, não é porque o dinheiro me fazia feliz, mas o passeio até Paris, ai, 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 esse me fazia muito feliz. Mas sem o dinheiro eu não conseguia fazer isso. Eu estou aqui gravando, olhando pela janela do meu apartamento, olhando as dunas de areia e o mar. Então eu moro bem na primeira linha da praia. Sem dinheiro, você não vai conseguir se proporcionar uma coisa melhor, dirigir um carro melhor. E não estou falando aqui de ter uma Ferrari, né? Ou ter um duplex, uma cobertura na piscina. Que eu não sou contra quem tem. Se você conquista e trabalha para tal, está tudo certo. O que eu estou falando é que você pode ter as coisas. Eu tenho imensos livros, imensos, imensos livros. Você tem noção de quanto custam esses livros? Eu faço imensas formações. Tem noção do investimento que tanto eu quanto a Paula, a minha esposa, fazemos em formações? Mas é importante tudo isso, desde que eu não acredite que o dinheiro é algo sujo. Eu não trabalho, eu já trabalhei pelo dinheiro. E falo para você um hábito muito brasileiro, uma palavra muito brasileira que é eu já trabalhei para vender o almoço para comer a janta. É uma expressão muito estranha, mas eu já trabalhei no meu dia a dia para comer. Tipo, eu trabalhava de segunda a sexta, para ter dinheiro na sexta, para comer o final de semana e toda aquela próxima semana. E era muito mal, porque quando eu não vendia, eu era vendedor de seguros, eu tinha 15, 16 anos, eu não tinha, a coisa não andava, né? E eu casei muito cedo, então por aí vai. Hoje eu não trabalho para ter o dinheiro, eu trabalho para ter liberdade. É completamente diferente, porque eu estou numa posição de terapeuta. Uma posição onde o meu trabalho é servir o próximo. E quando eu me coloco nesta posição, de estar na posição de ajudar e de servir o dinheiro, é uma consequência. Quando eu escrevo os meus livros, né? Estou indo para o quarto agora. E na medida que eu estou escrevendo, a minha posição é entregar o máximo que eu puder, mastigadinho, desculpa eu falar assim, mas é a verdade, o passo a passo, o caminho para o cara, o meu leitor, o cara que vai ler, conseguir ter um objetivo, o dinheiro que ele compra daquele livro é uma consequência. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito, muito importante isso para mim, quando eu faço essa entrega. Ou seja, o dinheiro não está mais na minha vida como primeiro plano. E atenção, tenho dívidas, tenho contas como qualquer pessoa, às vezes eu me aperto, às vezes eu atraso, às vezes eu pago juros. A minha vida é normal e a maior parte das pessoas é assim. Às vezes eu não uso o cartão, às vezes eu uso, estouro o cartão, às vezes eu pago o cartão. Hoje eu já não estouro o cartão, mas já aconteceu muito isso comigo. Só que hoje eu trabalho para uma pegada diferente, uma dinâmica de vida completamente diferente, fazendo o dinheiro trabalhar ao meu favor e cada vez mais. Então comece a olhar para o dinheiro na sua vida, não por você ter que suar para ganhá-lo, você ter que se matar. No Brasil nós temos uma expressão, que talvez tenha em Portugal, que é, eu mato um leão por dia. Tu sabe o que é isso na tua mente? Matar um leão, veroz, esse leão foi meio fraco, um leão veroz aqui, por dia, um por dia para você ganhar dinheiro, parece que o dinheiro se torna um sacrifício. Não é melhor então você fazer algo que você gosta? E hoje eu te dou uma dica dentro de outra dica, tá? Que é, se você não gosta do que você faz, contrata um coach, ou eu, ou alguém que você confie, ou faça o processo sozinho, mas comece a procurar algo que você goste. Para você não ter que trabalhar, para você se divertir, para a coisa ser boa. Eu estou aqui agora gravando, porque eu estou exatamente no intervalo de um atendimento ou outro, e eu atendo online. Eu faço como eu gosto. Quantas vezes eu terminei um atendimento e bati o olho e vi que tinha 40 minutos de intervalo e fui na praia molhar os pés. Ou quando eu estava na Espanha, eu tinha um intervalo, ia para um bosque que eu gostava, dar uma volta, respirar, e na beira do rio. Quantas vezes eu saí e fui para o café tomar um cappuccino, que eu adoro, por sinal, tranquilamente, antes do Covid, para estar tranquilo. Ou então, eu estava viajando para Paris e lembrava que eu tinha que interromper ali o passeio, porque às 19 horas eu tinha uma live ou uma reunião, ou aula. Eu lembro de fazer quase todo um programa terapêutico, eu estando na Itália. Passeava durante o dia e a noite eu tinha aula com os meus mentorados. Ou seja, tem coisa melhor do que você estar fazendo o que você gosta, estar onde você gosta e só o dinheiro pode proporcionar isso. Eu não estou dizendo para você amar e idolatrar, pelo contrário, nem de perto. Eu estou dizendo é para você encontrar algo que você possa ajudar alguém. Para você encontrar as suas qualificações e você fazer coisas que no final você adore, que você deite e fale. Ah, tem dias que eu estou cansado de atender. Eu já falo muito isso, tem dias que eu estou cansado de dar aula, antes, quando eu fazia mais palestras, de estar no palco. Mas o prazer de fazer isso é imensurável. Eu não consigo mensurar aqui, não tenho régua para isso, para medir. Mas o dinheiro ele vem, porque ele é uma consequência daquilo que eu faço e principalmente de como eu faço. Então, sem medo de errar, eu vou finalizar dizendo, não ame o dinheiro. Mas ame a liberdade que ele pode proporcionar. Faz uma investigação. O que você aprendeu com seus pais sobre ganhar dinheiro? O que você aprendeu com toda a sua família sobre ganhar dinheiro? Qual é o conceito que você tem? Você percebe se você não está na roda dos ratos. Sabe aquela roda? Você põe o ratinho, o hamster, ele fica ali, correndo ali dentro? Porque quem está ali, só está fazendo para poder comer, beber e dormir, pagar as despesas, beber, comer, dormir, pagar as despesas. Mal consegue juntar ali uma poupança há alguns anos para comprar umas roupas, ou quem sabe até ter umas férias. Pensa um pouco. Sai dessa caixinha. Olha para frente. Seja honesto com você e com o mundo, que com certeza o dinheiro vai ser uma grata consequência na sua vida. Então, faça como eu, repete sempre. Eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pela liberdade. Abraços hipnóticos e até a próxima.